Fala galera, continuando a nossa maratona de vídeos que saudades eu estava, pena que estou trabalhando agora por fora e realmente é cansativo para fazer vídeos, para editar para fazer vídeo, o jogo, o game play é bom demais agora na hora de editar, meu amigo, eu puxo esquema então, como vocês viram na descrição aí, Skyway, Skyway continuando naquela masmorra naquela masmorra lá que teve a batalha dos mortos vivos, e continuando naquela armadilha que a gente passou, se machucando, mas passou, vamos continuar e vamos finalizar vou estar narrando o começo, como eu estava narrando o primeiro lá, devido a folha de áudio e depois já tem gravação com áudio, e eu acredito que um pouco depois já tem com essa bela câmera aí então galera, curte aí, nesse vídeo assim aqui ó, aqui embaixo tem um curtir, curtir e se inscreve galera, se ainda não se inscreveu e compartilha esse vídeo aí para a galera, para a galera assistir, compartilhar e se inscrever também então valeu, muito obrigado e vamos ao game play fui e galera, continuando aqui nessa armadilha né, que eu saí interessante ó, que tem local assim ó, que é cheio de combustível embaixo, esse colorido embaixo é combustível aí queima todinha as inimigas aí tem esse portal aqui que eu passei direto dessa cachoeira é interessante que esse esqueleto aqui, eu encontrei ele lá embaixo tem que atingi-lo aí depois ele subiu aqui por aqui ó e eu mati ele ó depois ó, a cachoeira parte lá que não botava aqui vocês sabem né, que não sempre tem fichadura nos jogos e me enrolo todinho assim pra acabar abrindo santuário das cataratas fúnebres vamos lá mais uma armadilha daquela né, de machado no balanço e essa entrada galera, denominada simplesmente porta de ferro, é que eu peguei em média e pra descobrir esse segredo aqui, passei um, não acredito mais de uma hora pensa e era a coisa mais simples do mundo vê aí pô galera, que foda hein tô duas horas aqui na garrafinha dizendo urso, mariposa, coruja e coruja se for isso meu amigo coloquei aqui hein ai meu deus do céu ai meu deus do céu você é burrice hein como você é burro olha lá poder do dragão vamos lá pegar logo né pegar o poder do a palavra do poder a palavra do poder aprendida força se for se emplancar a vez pulou se viva o cúmulo como se trazer a garra para alucar ah é, a letra dos dos dragões ehhh ai ehh ehhh ehhh ai ehhhh ehhh 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 ehh ai já era isso ai meu amigo gritos vou assim pra cá almas de vegança necessárias para desbloquear sua voz é puro poder levando consigo tudo todos que estão ficando seu caminho certo ativar opa para a scow yeah chegamos galera entregar as coisas que a gente foi lá galera e voltando aqui com o mago entregar ai os produtos né agora eu quero eu quero eu quero a minha recompensa quero a minha recompensa eu quero 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 galera galera vamos parar por aqui mas no próximo capítulo terá a batalha contra esse dragão ai que está atormentando curte ai o vídeo esse joinha e se inscreve no canal para quem não se inscreveu e vou ficando por aqui valeu muito obrigado fui tchau 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 tchau